Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e você está vendo na imagem um vaso com substrato e estacas de terramicina eu estava preparando um anúncio onde nós vamos vender as estacas de terramicina através do mercado livre temos feito mudas para vender, temos vendido sementes, plantas secas mas o difícil de vender as mudas é que nas regiões mais distantes as mudas não chegam vivas e eu procurando alguns métodos para atender todo mundo, para que todos tenham as plantas medicinais da sua casa para que tenham facilidade em fazer seus tratamentos eu descobri uma forma de fazer o envio, nós cortamos as estacas assim e colocamos um pouco de substrato no saquinho e a planta consegue chegar em lugares mais longes, vivas e dependendo de onde vai já chega com raízes, aí a pessoa vai pegar e fazer a muda e eu queria mostrar então no anúncio que eu estava fazendo como que faz a muda da terramicina porque é muito simples, é muito fácil, mas quem nunca fez e quem não está acostumado talvez pode achar difícil fazer, aí eu decidi mostrar para vocês como é que eu faço já aproveitar que eu estou tirando as fotos, fazendo imagens e já vou mostrar para vocês como é que é fácil de fazer a muda de terramicina tá certo? Se você comprar a estaca comigo, por exemplo ou talvez você vai em um vizinho, você vai em algum lugar e encontra um pé de terramicina pode ser a alternantera brasiliana que é da folha vermelha ou pode ser a alternantera tenela que é da folha verde as duas vão ter a mesma eficiência e vão... vai ser usada para fazer os mesmos tratamentos a terramicina é uma planta excelente, um analgésico excelente muito importante aí nas infecções urinárias por ser diurético, por ser anti-inflamatório, por ser analgésico mas como analgésico ela é incrível eu vi uma aula com o professor Daniel Forjais e ele mostrou o potencial dessa planta aqui como analgésica então vamos dizer que você comprou de mim as estacas você vai receber um fechinho de estacas assim vai estar num saquinho com substratos para que ela não venha perder o seu vigor depende do lugar que ela vai, ela já chega com raízes porque a terramicina enraiza muito fácil aí você vai receber a estaca ou você vai no vizinho ou você vai em algum lugar e você encontra as estacas você vai fazer isso, você vai cortar as estacas você pega um pouquinho de terra, um pouco de substrato me desce bem, coloca num saquinho, na sacolinha e coloca as estacas para ficar em contato e elas não vão morrer, elas não vão murchar e elas já vão começar a criar raízes e quando você chegar na sua casa ou quando o correio entregar as estacas na sua casa você vai receber o fecho de estacas o que você vai fazer? você vai preparar um vaso ou um saquinho para fazer mudas eu não sei aonde você vai estar plantando as suas estacas mas aqui eu estou usando um vasinho pequeno só para demonstração talvez você queira plantar como ornamental também na sua varanda, na sua área em algum lugar da sua casa para ser ornamental e também para ser medicinal porque ela vegeta muito fácil é muito fácil de conduzir e é uma planta incrível a terramicina então você vai encher o teu vaso o teu saquinho de fazer mudas com o substrato o substrato da sua preferência esse aqui nós mesmos produzimos aqui nós mesmos que fazemos esse substrato aqui com folhas de leguminosas feijão guandu e outras leguminosas e aqui tem um pouquinho de pó de serra também é um substrato simples mas que funciona muito bem ele mantém muito bem a umidade você encher o teu vaso com substrato o teu saquinho com substrato o que você vai fazer? você vai apenas pegar uma estaca e vai introduzir aqui ou uma ou talvez duas se você achar melhor plantar duas plante duas aí ó está feita essa muda pode ter certeza você vai manter a irrigação dela dentro de 30 dias ela já vai ter brotações e já vai ter raízes e se for um vaso maior se você for deixar no vaso já pode plantar no vaso que vai ficar definitivamente aí depois conforme ela for crescendo e for sortando as suas que ela parece uma trepadeira ela vai trepando ela vai crescendo e trepando parecendo um cipol a trepadeira então você pode ir fazendo as podas porque ela aceita muito bem as podas você vai podando vai secando a planta você seca ela seca ela na sombra certinho e armazena a planta depois de seca ela vai ter até os dois anos de validade então você vai ter uma planta incrível e você não vai ser refém não vai precisar ficar comprando de ninguém vai ter a planta na sua casa para a hora que você tiver necessidade está certo? muito fácil de fazer a muda de Terramicina e espero que você faça na sua casa se você for visitar alguém se você encontrar as estacas ou se você quiser comprar com a gente eu vou deixar o número do WhatsApp para você conversar com a Larissa conversa com a Larissa fala com ela e encomenta com ela as estacas de Terramicina está certo? é um preço bem em conta e você vai estar me ajudando a manter esse projeto porque eu tenho o desejo no meu coração de ensinar gratuitamente a todo mundo como Jesus ensinava e ajudava as pessoas com seu ensino um ensino que transformava a vida das pessoas eu também quero ajudar as pessoas ensinando gratuitamente mas para isso eu preciso de algum recurso para poder viver e vendendo mudas vendendo sementes, estacas tem sido o meio que eu tenho encontrado para fazer isso está certo? e se você quiser comprar plantas secas comprar sementes comprar estacas de Terramicina conversa com a Larissa o número do WhatsApp vai estar na descrição do vídeo vai estar no comentário fixado e também vai estar aparecendo aí na tela no vídeo que você está assistindo agora está certo? não se esqueça use plantas medicinais porque elas irão te surpreender vamos lá que vocêénero na tela aqui no vídeo dividir e já aqui no vídeo hoje Obrigado.